Jogas, responsabilidades Jogas, responsabilidades Samba, 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 e nada mais Na parte da poeta, samba, 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 e nada mais É samba, 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 É soma que eles querem, é soma que eles querem, nada mais No rio de janeiro todo mundo vai de samba A vida é sempre samba, eu também vou castigar Samba, 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 samba É soma que nada mais Não caminhar por ele, é soma É soma, samba, samba, samba É soma que nada mais É soma, samba, 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 samba É o meu mesmo Obrigada.